Oi, Fasada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. Tomara que vocês estejam também. Olha que eu gosto de vocês e que eu posso vir aqui gravar um vídeo comendo um torresmo na frente da câmera. Vocês vêm ver eu, Fubá. Vocês vêm assistir. Isso pra mim é um privilégio. Por isso que eu falo que vocês são os melhores inscritos desse YouTube do Brasil, do mundo, da galáxia no geral. Vocês são uma coisinha de pessoa. Eu fico louco de feliz de poder estar aqui junto com vocês, viu? Vim aqui hoje... ...que possam acumular água ou que não estiveram. Então não faça a limpeza do seu tremendo e coloque os inscritos na rua para ser retirado pelo canal de novo da agricultura. Hora dessa, né, querida? Hora dessa. Vim aqui hoje, Fubá. Tá reagindo à coiseira da China, aquelas coisas que daí tem vontade de comprar. Não, eu não sei não, tem quem tira tanta cabeça pra inventar tantas coisas, Fubá. Tem hora que você fala assim, não acredito que inventaram isso. E pior que você bate os olhos e fala assim, nossa, mas não é que eu precisava disso mesmo? Uma coisa que você nunca imaginou na sua vida, você percebe que você precisava quando você vê o vídeo da chinesada, viu? Não, eu fico indescritível. Eu acho que se eu fosse no 99 do chinês, eu ficava louco. Eu deixava a minha carteira inteirinha lá, com cor e tudo, preços. Eu falei, pegue, pegue meu dinheiro. Mas antes de reagir, então se inscreva, Fubá. Fica louco e feliz de você se inscrever. Quem tá assistindo sem estar inscrito, assim, de clandestino, Fubá. Não seja coração peludo comigo. Tô trazendo coisa importada da China pra vocês. Não é do Paraguai, não é da China. Nada contra o Paraguai, mãe. A China é mais longe, né, querida? O navio viaja mais pra trazer aqui. Então se inscreva. Pra quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai entuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também, Fubá. Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida. Hum, isso aí deve juntar um sebo, um musgo. Eu prefiro rapar com o negócio, Fubá. O que que é isso? Ai, muito rápido demais. Ah, de fazer arroz. Eu já... Ai, eu vejo essas coisas assim e já fico pensando assim. E pra lavar? Eu já fico pensando na hora de limpar as coisas. Vamos ver esse. Fazer gelo. Olha lá, que prático, Fubá. Depois só cortar com a tesoura. Nossa, não tem forminha nessa casa? A mulher tá vendendo o que na rua? O pepino? Ah, ela tá... Dá pra vender. Ela tá ressecando comida pra comer depois. Nossa, olha que prático. Por que que resseca a comida? Eu já vi ressecar o cabelo, legenda. Mas comida? Por que será, não? Vamos ver essa. Colocou o negócio na janela. Aquela baita daquela cortina que tem ali, ó. Não podia ter fechado a cortina? Não entendi esse, Fubá. Nossa senhora de... Por Deus do céu de barata. Onde que essa mulher mora? No esgoto? Mora junto com aquele rato lá das família... Que a família não. Das tartarugamija? O mestre Splinter? Meu Deus. Ah, agora não é até mais barato. Ó, você viu o tamanho do Cunhara que tava querendo entrar ali? Você viu que veio, ó. Ó, fechou na cara dele. Ó, meu Deus. Hidratação na caixa, não é. Ah, pra secar o cabelo. Faz hora que eu tenho vontade de testar esse. Nunca testei, mas diz que não presta. Eu já vi uns seis falando aí pra mim que não presta. Ó, sai da mulher e parece uma bruxa. O que que ela tá fazendo? Nossa! Gente, olha lá. Mas se guardar nada com papel, é melhor que aquele snob daquele mais caro que tem no mercado? Esses dias eu pedi pra entregar aqui no mercado um rolo de papel desse papel toalha. Não desse, né? Do mais caro. Chegaram com quatro rolos de papel higiênico. Fiz voltar pra trás, imagina. Eu falei, tá certo que a gente não é rico, mas não é por causa da pobreza que vai enxugar pratos, essas coisas. Vai tirar gordura de batatinha com papel higiênico, né? Com papel de melita, sim. Mas papel higiênico, jamais. Olha, pegador de água, que prático, fubá. Ali, ó, se for buscar seu marido na porta do bar, você abre esse negócio, você pluga no beiço do seu marido e traga. E traga. Não dá nem pra ele gritar. Não, não. Que é prender, prender. Ah, pra colocar no sugar. Será que funciona sugar? Eu já pensei em comprar um sugar pra mim, mas acho que dá a impressão que não funciona. O único sugar que funciona é quando você casa com cafajeste. Se ele puder, querida, ele vai sugar até sua alma, porque o dinheiro é pouco pra ele. O viêncio de picar cebolinha. Ah, se tiver afiado, né, querida? Tô com a cara que isso aí, depois três dias, não passa nem como reza brabo o negócio. E é igual a faca aqui de casa, não tá cortando nem cobreiro brabo, mas tem que afiar ela urgente. Aliás, gente, cadê os homens que passavam afiando faca, que eu nunca mais vi? Antigamente era três por dois, tava passando aqui na frente, agora não passa mais. Nossa senhora, o que significa isso? Passou o carnaval, mas a mulher tá vestida de cabide? Ah, é pra aquelas pessoas que penduram a roupa no cabide, né? Vocês falam direto pra mim. Ai, fubá, pendure a roupa no cabide que é melhor, querida. Eu não tenho tempo, paciência e nem saúde pra tá pendurada as coisas em cabide. Imagina a demora que não é? Prefiro sair com a roupa retorcida, mesmo que a coisa foi tirada do bucho da vaca. Mas não tenho paciência pra colocar nos cabide e pra pôr no varal, não. Ah, de colocar na pia, pra secar as coisas, né? É bobo quem tem a pia com dois buracos. A minha malemata é um buraco e o buraco é pequeno ainda. Coisa de lavar copo, esse eu tenho vontade de comprar, mas eu tenho certeza que não vai grudar na beira da pia. Olha lá, mas lava copo que é uma beleza, né? Limpa até o nome do copo no SPC. E esse do que que é? Ah, de fazer sushi. Ai, que delícia! Eu acho uma delícia comer esse negócio de sushi. Só que a gente come ou vem por ano o meu preço, que é, fubá do céu. Ai, de guardar ovo, que belezinha! Não, cozinhar ovo. Ué, ué, por que o ovo não pode ficar dançando na panela? É bonitinho, ué, mas né? Aquele coisa que você compra e você fala assim, não acredito que eu gastei dinheiro com isso. Que que é isso? Ah, é uma tapoer de lavar as coisas, olha lá. Olha que prática essa tapoer, fubá! É de rodar ainda. O que será que significa isso? Ah, pra não escorrer. Tem umas coisas da chinesa que a gente não sabe do que se trata, né? A gente até assiste por bonito, mas não sabe o que que é. Olha esse, por exemplo. Não faço ideia. Ah, de guarda-mantimentos, essas coisas lá, ó. Guarda que nem fichário. A turma abre a porta do seu armário e pensa que é um escritório. Bate os olhos no seu e fala, nossa, eu achei que você era cozinheiro, você é uma secretária. Secretária! Que passa o dia inteiro comigo! Se vocês conhecem essa música, um beijo fazilo que vocês vivem, querida. Vamos ver aqui. O que é isso? Desinfetante? Ah, deve ser detergente, né? Ou suco. Dependendo da pessoa que você for oferecer, tanto faz se for detergente ou suco. Manda beber. O que será isso, Jesus? Ih, mas o que que isso faz? Eu não entendi. Pra iluminar a carne? O que será isso? Não. Deve ser pra bactéria acordar. Falou? É hora, querida. Pula daí. Essa espuma eu tenho vontade de comprar, ó. Pra tirar a gordureira aqui de casa. É bom se passasse a espuma na barriga e tirasse a gordura localizada, né? Nossa, eu chegava a beber, comeu o vidro, querida. Chupava até o canudo. Vou ver esse. Aí ele fritar o ovo redondinho. Ó, pra você oferecer um ovo apaixonado. Um ovo pro seu marido que virou um urso de gordo. E um ovo pro seu marido que bebeu tanto que tá vendo estrela. Olha lá, ó. Agora se o seu marido for levar você pra Disney, ofereça um ovo do Mickey. Se ele não for levar, você pode tacar o ovo na testa dele. Nem que grite. Ah, uma espécie do bombril, né? Pra limpar a panela. Você deve grudar um arroz por dentro desse negócio aí que nunca mais sai. Chega a brotar. Você puxa só a foinha depois de uma semana, assim, ó. Ah, esse é o último, fubá. Só que eu já tenho medo. Por exemplo, o armário aqui de casa, eu tenho certeza que ele já tá no bico do corvo. Ele tá pendendo pra cair. Se eu colocar mais dois pratos, assim, de fianco, com o peso ele cai. Daí você põe um negócio desse, você vai pendurando, pendurando. A hora que vê, vê armário com prato, com tapué, com paredo, com azulejo, hein, tudo. Armário no peito seu, assim, ó. Vou ver esse. Uma pia dentro da outra pia. Olha, fubá, que chique. É um sonho pra quem tem casa própria, né? Pra gente que aluga a casa. É meu que iria acertar na loto se achar uma casa com uma pia dessa. Olha esse negócio de lavar as coisas. Gente, olha lá. Deve gastar água de fazer pular pra cima, mas limpa lá, ó. Chega a fogar o copo. Se bem que a água aqui de casa, eu não sei, eu não sei, mas a água de casa é fraca, fraca, fraca. Mas é um mijo. Não faz pressão na mangueira? Colocar um negócio desse, fica só uma aguinha, assim, ó. Que nem quando você vai beber água naqueles negócios, assim, numa loja. Na cidade grande que tem aquele negócio, você aperta o botão, sai a água, né? Daí pra não gastar água, sai só aquele tirinho de água, assim, ó. Você põe a boca, você rela o beijo do ferro, você pega a boqueira na hora. 17 bolinhas amanhece no outro dia. Eu, quer dizer, a gente prefere passar sede. O que que é isso? A berinjela? Berinjela verde, né? Quer dizer, roxa, mas tá verde porque não madurou. A pessoa tem que ser muito morta e fome pra comer a berinjela antes de madurar, né? Ai, meu gosto, olha, adorei essa pia. Gente, olha, essa pia é um espetáculo. Você chega uma idade que o parque de diversão na sua vida é uma pia dessa pra você lavar louça. Olha lá. Meu Deus. Daí dá gosto fazer serviço, né? É a pia do ano 2000. Não vai detergente, não vai buchinho, não vai bombril. É tudo automático. Esse de abrir garrafa, de abrir outro tipo de garrafa, de abrir latinha. Olha, gente, abre tudo, olha lá. Como estamos. É a mulher moderna, né, meu amor? Nós estamos na época do Mazarote ainda, mas não tem esse direito. Vamos ver esse. O que significa isso? Gente, olha lá. O que que é isso? É farinha de batata? Purê de batata? Com casca e tudo, você viu? Não perde nada. Ué, pão de... Pão de batata. Mas não mostrou? Nossa, eu queria um negócio de hoje. Mas se você colocar a língua da sua inimiga ali e pôr pra picar? Pão de língua. Você come o pão e já passa a notícia. É um pão louco de venenoso, né? Ah, é comprar aquele negócio pra pôr no meu carro, olha lá. Pra não bater a porta nos lugares. Olha que prático. É um pedacinho de prático. Daí você vai comprar lá na Wish, 87 reais. Ô lugar pra ser caro, né? Agora eu posso falar, querido. Agora eu já não trabalho mais lá. Já falava, agora é pior. Ah, e eu vi esse mope esses dias, fubá. Esse eu acho que deve ser bom, porque, ó. Ao mesmo tempo que você já vai espirrando a aguinha, já vai passando o negócio. Não sei por que eu nunca peguei um desses pra testar pra vocês. Ó, passa no paninho. Passa nos lugares. Joga o paninho. Não fica aquela esfregação. Esfregação não, aquela torceção de pano. Chega no final do dia, a gente que é uma dona de casa prendada. A punheca tá tudo doendo aqui, ó. De tanto torcer pano. A cutícula da gente já não existe mais. Olha lá, ó. Jogou. Beijo, beijo, querida. Ó, a mulher, quando tá desacorçoada da vida, não aguenta mais arrumar sapato. Ela faz isso. A mãe faz isso, ó. A mãe farta tacar sapato na boca da gente, quando ela tem que arrumar as coisas. Quando eu tiver um ar-condicionado, eu vou testar um desses. Mas, por enquanto, querida, eu tenho que testar aqueles absorventes de sovaco. Porque é um calor aqui em casa, um calor. Vamos ver esse. O que será isso? Um carinha? Ai, é fogão. Ah lá, que fogão chique, fubá. Vê se é aquele meu que chega a dar até estralo. Quando esquenta muito, dá até coice. Olha, que bom esse fogãozinho. Cês viram? Ai, fubá, esse é um sonho, ó lá. Cê pendura tudo a roupa. Na hora de tirar, não precisa de sair beliscando, assim, ó. Só puxar. Gente! Olha lá. Puxou, já era. Não que eu já não faça isso, mas quando eu faço isso, os pregadores pulam pra cada lado. É a mesma coisa se eu chacoalhar um bar de gafanhoto e abrir a tampa. Adorei esse pregador. Ó, pra tampar pra visita no começo, a mistura, lá, ó. Sabe quando cê tá aqui pra comer alguma coisa, chega a visita, cê tem que correr escondendo o armário? Olha lá, ó, que tem criança de visita que é capaz. Esse do fuso só dentro da cueca da gente, porque... Bursinho de guarda-moeda. Olha esse, belezinha, fubá. Pagou as plantas, né? Não é fácil pegar com a caneca e jogar assim? Ó, eu tô falando que tem umas coisas que eles vendem. A gente compra de inocente, mas depois que comprou, eu falo, meu Deus, por que que eu comprei isso? Olha, quem tem nojo de pegar salgadinho, essas coisas, olha lá, ó. Ai, que chique, imagina, só assim, ó. Eu sou acostumado a pegar a travessa, só não quero sujar a mão, põe na boca, assim, já direto. O que vai fazer com esse menino? Medindo a testa dele, ver se ela é inteligente. Eu tenho professor que falava que se essa pessoa tiver quatro dedos de testa, é que ela é inteligente, eu só tenho três, ó. Três apurado ainda. Ah, não, deve ser termômetro. Ai, tem medindo a febre, ó, o seis faladeira. Mas tem que pôr aquele negócio do sovaco, né? Dependendo da cor que sai do sovaco, daí que é a febre. Vai sair ardido, né, mas vai medir a febre. Olha que agulha faz de passar, lá, cês viram? Nós que chegamos à idade, que já com os olhos não estavam funcionando direito, só fazia assim, ó. Passou. Essa agulha, olha, gostei. Nossa senhora, olha, na arquinha que tá sem fogão. Pegou a escova de dentro e tá... Ah, eu, ah, eu vou ser sincero, eu só pegava assim um paninho, que ele jogava por cima e beijo, beijo. E limpa pro fogão encardido, não com uma preguiça dessa. Ai, mas é uma delícia coçar as costas, né, que a gente tá bem com goceira mesmo, sabe? Aquele dia que parece que você tá até com sarna. Você pega a mãozinha e põe nas costas, assim, ó. Ai, é um prazer da vida da gente. Olha, ainda serve pra caixar sapato, caso você esteja com muita barriga e você não aguenta agachar, que já é o meu caso. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Saudade de falar pra vocês que se tiver alguma coisa que vocês gostam, eu vou trazer, que, né, eu não vou trazer mais nada. Mas quem sabe não apareça uma empresa aí que começa a mandar as coisas da China pra nós de novo, né? Pode ser porcariada, pode ser tranqueirada, pode ser coisa que só lota o armário. Mas é uma delícia, né, Fubá, a gente poder testar o negócio aqui pra vocês. Eu adoro testar. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo. Dê uma olhadinha, boba, como quem não quer nada, Fubá. Olha de inocente algum vídeo. Traga alguém pro canal, como quem não quer nada. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Que o mais importante pra mim é estar aqui junto com vocês. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, Fubá.